Olá, espectadores do Imagine! Hoje o meu pedido é para que vocês fiquem até o final do vídeo, que lá no finalzinho a gente conversa. E agora, o Ian, que vai falar com vocês. Tudo bem? Eu sou o Ian, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu estou aqui, ó, no cemitério de Inhaúma, tá? São exatamente 1h20. Vou virar a tela aqui, calma aí. Exatamente 1h20. Cemitério é gigantesco. Já vim aqui várias vezes, né? Como eu moro aqui perto, vim um pouco aqui para a sombra porque está um calor danado. E é isso. Essa é a minha contribuição aí, ó. Cemitério Rio de Janeiro, tá? Inhaúma. Vou ficar no bairro Dinhaúma, localizado no bairro Dinhaúma, tá? Boa tarde a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 A sua participação é sempre muito importante então se você gostou do vídeo ainda não deixou o seu like por favor deixa aí o seu joinha verifique se você continua inscrito no nosso canal e ative todas as notificações no sininho deixa um comentário sugestões pode ser até mesmo emoji conta pra gente de onde você está. E como você está assistindo e como você descobriu nosso canal nossos agradecimentos especiais ao Ian Barros pelas imagens e pessoal a gente está querendo fazer uma viagem levando a equipe pra filmar lugares que vocês sugerem e pra isso a gente precisaria de uma ajuda e essa ajuda pessoal pode ser a partir de 50 centavos tudo auxilia a gente. E aí o nosso canal pode ser cada vez melhor e atender os pedidos de vocês obrigada a todos e até amanhã. E aí E aí E aí E aí